Bom, vou chamar aqui no palco, com o aplauso de vocês, ela, Viviane Vidmar. Onde eu moro, o sol nasce preguiçoso, vai chamar o canarinho pra cantar lá na janela. Linha faz fumaça, corta a chaminé, avisa que tá pronto o bule de café. Eita vida boa, cheiro de mato cafuné. Onde eu moro, toda casa via aberta, para quem quiser entrar, nem carece campainha. Fogão preteja o fundo da panela, esquenta o feijão misturado na farinha. Eita vida boa, prato de parro, água da bica. Onde eu moro, a tristeza dói no peito, quando o som do violeiro sai da boca da viola. Saudade feito chuva passageira, bate no meu coração, quando a sanfona chora. Oh, 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 oh. Eita vida boa, mão na enxada, pé na roça. Onde eu moro, a noite traz a lua cheia, clareia todo o chão, não tem coisa mais bonita. Olhando o céu, de tudo eu esqueço, no balanço desta rede, o presente que eu me enxerço. Oh, 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 oh. Eita vida boa, Depois do beijo devagar eu adormeço. Eita vida boa, Depois do beijo devagar eu adormeço. A gente nunca foi um casal cem por cento. Eu nunca fui santa e você também não. E sem motivos foi buscar em outros braços. O amor que sempre teve em suas mãos. Eu sei que essa mulher não ama você. Não tem sentimento, só te faz sofrer. Enquanto aqui eu bebo, aí você chora. Eu sempre desejo seu corpo no meu. E quando quiser amar loucamente, Esquece essa mulher e pensa na gente. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, Eu pago dobrado que eu consumi, mas se ele não voltar eu não saio daqui. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, Liga pra ele e fala que eu, Paro quando seus lábios tocarem os meus. Eu sei que essa mulher não ama você. Não tem sentimento, só te faz sofrer. Enquanto aqui eu bebo, aí você chora. Eu sempre desejo seu corpo no meu. E quando quiser amar loucamente, Esquece essa mulher e pensa na gente. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, Se eu amanhecer aqui nesse bar, Eu pago dobrado que eu consumi, Mas se ele não voltar eu não saio daqui. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, Se eu amanhecer aqui nesse bar, Liga pra ele e fala que eu, Paro quando seus lábios tocarem os meus. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, Se eu amanhecer aqui nesse bar, Liga pra ele e fala que eu, Liga pra ele e fala que eu, Paro quando seus lábios tocarem os meus. Liga pra ele e fala que eu, Paro quando seus lábios tocarem os meus. Música Viviane Vidimar! Que música boa, hein? Oi, Sérgio Moreno! Que ritmo gostoso, Viviane! Obrigada TV Triana, Obrigada Sérgio Moreno, Todos os anos sempre estamos juntos, É isso que importa, viu? Muita paz, Muita amizade boa, Sincera, E muito sucesso que eu desejo pra 2023, Com muita coisa boa! Com certeza! Vamos começar 2023 com o pé direito, Trabalhando bastante! Eu sempre falo aqui, Que você pode sonhar, Mas você sonha e trabalha também, Que aí a coisa vai! Vai trabalhar, As duas coisas, né? É, então, Agora parabéns aí pela sua carreira! Obrigada! E 2023 vem coisa nova! Opa! Vem um monte de música nova 2023, Estou preparando aí com compositores maravilhosos, né? Um álbum novo com Nivardo Paz, Carlos Cola, Céss, Vários compositores muito bons pro CD novo, né? Que hoje ninguém mais nem fala mais CD, né? Mas a gente vai fazer um álbum bem gostoso, Umas músicas novas, E essa primeira que eu cantei agora já é uma nova, Que aí tá Vida Boa! Mostrando aquela música boa da Rocha, Aquela paz que a gente gosta, né? Fora da correria paulistana, A gente gosta da paz do Eita Vida Boa de vez em quando, né? E é isso! Olha! E a música é bonita, viu? É muito bonita, né? Parabéns! Você escolhe, né? A letra, o arranjo, Você tem um bom gosto! Obrigada! E sempre, Sempre estará aqui no programa do Sérgio Moreno, Viu Viviane? Meu primeiro álbum, Entraram 5 mil composições pra escolher 12, Não é nada fácil escolher música boa, Música nova, né? E vamos continuar 2023 com o programa, Todas as terças-feiras, 19h, Lá pela TV Sinec, Aliás, todos estão convidados, Quem quiser participar, O programa Viviane Vidimar é sempre ao vivo, Lá na TV Sinec, né? E continuamos também com a cooperativa Cooperarte Som, Que hoje nós somos aproximadamente 120 filiados na cooperativa, Eu sou a presidente e a vice é a SESI, A cooperativa tá indo muito bem, Uma cooperativa de artistas, Quem quiser entrar lá no www.cooperarteesom.com.br, Lá tem todas as informações da cooperativa. Maravilha! Você é presidente, né? Da cooperativa? Isso, e a SESI é a vice. A gestão anterior foi com a Eliane Camargo, Que tava lá no canal do Boi, né? Ela ficou na primeira gestão, E eu tô na segunda, E a terceira, Vamos caminhando, Vamos indo. É isso aí, Sucesso pra você. Agora o seu contato, Quem quiser levar você no programa, né? Em outro programa, Seu contato. É 11 São Paulo 950 34 2028 950 34 2028 E nas redes sociais, Viviane Vidimar com Temudo, É fácil de achar, Muito fácil. Ok, Viviane, Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a TV Triana, Sérgio Moreno, Feliz Natal, Feliz 2023, Com muita coisa boa, E que Deus lhe abençoe e lhe guie sempre. Amém! Saúde, paz, harmonia e alegria! Tchau, tchau! Obrigada! Tchauzinho, Viviane! Olha uma cantora espetacular, Tem uma voz bonita, né? E com certeza, Em 2023, Ela vai vindo com um trabalho novo aí, E vai se destacar, né? Cada vez mais no cenário musical. Tchau! TV Triana Online, Uma TV feita pra você!